O Tentador Certa vez, quando estava só, apareceu-lhe o tentador. Um desses pequenos pássaros negros, conhecido popularmente pelo nome de Mel, começou a esvoaçar em torno do seu rosto e a chegar importunadamente tão perto que o santo homem, se o quisesse, poderia apanhá-lo com a mão. Em vez disto, fez o sinal cruz e o pássaro afastou-se. Desaparecida, porém, a ave, sobreveio-lhe grande tentação carnal, qual nunca o santo experimentara. Algum tempo atrás, tinha visto uma mulher que o espírito maligno lhe fazia voltar agora aos olhos da alma. Ora, essa lembrança da beleza da mulher inflamou de tal modo o coração do servo de Deus, que ele, mal podendo conter as chamas do amor em seu peito, pensava em abandonar o deserto, vencido pela paixão. Mas, de repente, tocado pela graça do alto, voltou assim, e vendo ao seu lado densas moitas de urtigas e espinhos, despiu-se e atirou-se nu sobre os espinhos pontudos e as urtigas abrasadoras. Aí se revolveu por tanto tempo que, ao sair, estava com o corpo todo ferido. Assim, pelas feridas da carne, expulsou do corpo a chaga da alma, convertendo o prazer em dor. Queimando por fora, num justo castigo, apagou o fogo ilícito que o queimava por dentro. Venceu, pois, o pecado, porque transformou a natureza do incêndio. E, a partir dessa época, como ele mesmo dizia aos discípulos, foi nele de tal modo dominada a tentação do prazer carnal que nunca mais a sentiu. Muitos, então, começaram a deixar o mundo para vir viver sob sua direção, já que, estando livre do mal da tentação, mereceu tornar-se mestre de virtudes. Por isso é que Moisés determina que os levitas prestem seus serviços a partir dos 25 anos, mas só depois dos 50 se tornem guardas dos vasos sagrados. É evidente que, na juventude, a tentação da carne ferve com mais violência. Mas, depois dos 50 anos, o calor do corpo se esfria. Os vasos sagrados são as almas dos fiéis. É preciso, pois, que, enquanto os eleitos estão sujeitos à tentação, sejam submissos e sirvam, fatigando-se em obediência e trabalhos. Quando, porém, na idade tranquila da alma, o calor da tentação passa, eles tornam-se guardiões dos vasos sagrados, porque são constituídos doutores das almas. Vencida a tentação, o homem de Deus, qual terra bem cultivada de que se arrancaram os espinhos, começou a dar abundantes frutos na colheita das virtudes. E o seu nome tornou-se célebre pela fama da vida santa que levava. Havia, não longe dali, um mosteiro cujo abade falecera. Toda a comunidade foi ter, então, com o venerável Bento para pedir-lhe, com grande empenho, que se tornasse o seu superior. O santo recusou por muito tempo, predizendo que os seus costumes e os daqueles irmãos não poderiam harmonizar-se, mas, vencido pelas súplicas deles, concordou. Uma vez como superior, impôs naquele mosteiro a observância da vida regular, a ninguém permitindo que, como antes, se desviasse para a direita ou para a esquerda, no caminho da vida monástica, fazendo o que não devia. Os irmãos que ele aceitara dirigir, revoltados com isso, puseram-se a acusar, em primeiro lugar, a si mesmos por terem escolhido um tal homem como superior, pois a sua reta norma de vida ia de encontro à vida tortuosa deles. E vendo que, sob tal abade, o ilícito já não lhes era permitido, doía-lhes ter que abandonar os antigos hábitos, e achavam muito duro ser forçados a adotar um novo modo de pensar em suas mentes envelhecidas. Por isso, alguns deles, já que aos maus é sempre pesada a vida dos bons, começaram a tramar a morte do abade. Tomaram, pois, a resolução de colocar veneno no seu vinho. Quando, segundo o costume monástico, apresentaram ao pai, que estava sentado à mesa, a taça de vidro com a bebida mortífera para ser abençoada, Bento estendeu a mão e traçou o sinal da cruz. A este gesto, a taça, que estava a certa distância dele, estalou e fez-se em pedaços, como se ao invés da cruz lhe tivesse atirado uma pedra. O homem de Deus logo compreendeu que o vaso continha uma bebida mortal, pois não pôde suportar o sinal da vida. Levantou-se no mesmo instante e, com o rosto sereno e o ânimo tranquilo, convocou os irmãos, aos quais assim falou. Deus Todo-Poderoso, tenho compaixão de vós, irmãos. Por que quisestes fazer isto contra mim? Acaso não vos preveni que os vossos e os meus costumes não eram compatíveis? Ide e procurai para vós um Pai de acordo com o vosso modo de ser, pois daqui em diante já não podereis contar comigo. Voltou então ao recanto da sua amada solidão, e só, sob os olhares do Contemplador Supremo, pôs-se a viver consigo mesmo. Se o santo homem pretendesse aguentar por mais tempo, coagidos sob sua autoridade, irmãos que conspiravam unanimemente contra ele e levavam uma vida tão diferente da sua, talvez excedesse o limite das próprias forças, perdesse a tranquilidade, e assim baixasse os olhos da sua alma da luz da contemplação. Cansando-se cada dia em tentar corrigir a outros, negligenciaria o cuidado consigo mesmo, e desta forma, talvez viesse a perder-se a si sem achar os outros. De fato, sempre que por uma preocupação excessiva somos arrastados para fora de nós, não resta dúvida que continuamos a ser nós mesmos, mas não estamos mais em nós mesmos, porque deixamos de olhar para dentro de nós e vagamos pelas coisas com as quais nos preocupamos. Acaso diremos que vivia consigo mesmo aquele que partiu para longe, gastou a parte da herança recebida e se empregou na casa de um habitante do lugar que lhe enviou a dar de comer a porcos, os quais se infartavam de favas, enquanto ele mesmo tinha fome? Dele, porém, depois que começou a pensar nos bens que perdera, foi escrito Voltando a si, disse Quantos empregados na casa de meu pai têm pão em abundância? Ora, se estava em si mesmo, como é que voltou a si? Foi por isso que eu disse que esse venerável homem viveu só consigo, Porque, sempre prudente na guarda de si mesmo, Vendo-se continuamente ante os olhos do Criador e examinando-se sem cessar, Nunca divagou com o olhar da alma fora de si. Como entender, então, o que está escrito do apóstolo Pedro quando foi tirado do cárcere pelo anjo? Ele, voltando a si, disse Agora sei, na verdade, que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou do poder de Herodes e de toda a expectativa do povo dos judeus. De dois modos, somos levados para fora de nós. Ou caímos abaixo de nós mesmos pelo pecado do pensamento, ou somos elevados acima de nós pela graça da contemplação. Aquele, pois, que guardou porcos caiu abaixo de si, por uma impura divagação do Espírito, enquanto aquele que o anjo libertou e arrebatou no êxtase do Espírito, esteve também fora de si mesmo, mas acima de si. Cada um deles, portanto, voltou a si. O primeiro, quando deixando as obras erradas, recolheu-se no seu coração. O segundo, descendo das alturas da contemplação, voltou ao estado habitual do Espírito como estava antes. Por conseguinte, o venerável Bento, naquela solidão, viveu só consigo mesmo, enquanto se manteve dentro do claustro do seu pensamento. Pois todas as vezes que o ardor da contemplação o raptou para as alturas, ele se deixou, sem dúvida, abaixo de si mesmo. Em minha opinião, julgo que onde existem alguns bons que possam ser ajudados, devem os maus ser suportados com paciência. Mas onde falta por completo o fruto dos bons, torna-se finalmente inútil o trabalho desperdiçado com os maus, sobretudo se, de imediato, surgem outras oportunidades de produzir para Deus um fruto melhor. Por causa de quem ficaria ali o santo homem, vendo todos em peso contra si? Além disso, muitas vezes, no espírito dos perfeitos, se dá uma coisa que não devemos passar em silêncio. Vendo sem resultado seu esforço, passam a outro lugar onde trabalhem com fruto. Foi por um motivo assim que o grande pregador, que desejava morrer para se unir a Cristo, e para quem viver era Cristo e a morte lucro, que não só ansiava pelos sofrimentos, mas ainda inflamava os outros para suportá-los com coragem, esse mesmo pregador, quando foi alvo de perseguição em Damasco, procurou fugir clandestinamente pela muralha, com cordas e um cesto. Diremos por acaso que Paulo temeu a morte, que ele próprio afirma ter desejado por amor de Jesus? Claro que não. A verdade é que, vendo que ali colheria pouco fruto em proporção ao seu desgaste, preferiu guardar-se para o trabalho mais frutuoso em outro lugar. O valente soldado de Deus não quis ficar encerrado no acampamento, mas buscou outro campo de batalha. Do mesmo modo agiu o venerável Bento. Se prestares atenção no que estou contando, logo verás que poucos foram os monges incorrigíveis que ele abandonou para escapar com vida, em comparação com a multidão daqueles que ele ressuscitou da morte da alma como o santo homem, vivendo muito tempo naquela solidão, crescesse em virtude e milagres, foi reunindo muitos no lugar para o serviço de Deus Todo-Poderoso. Pôde assim construir, com a ajuda de Jesus Cristo, Senhor Onipotente, doze mosteiros, em cada um dos quais, depois de nomear o respectivo abade, colocou doze monges. Consigo, porém, conservou alguns poucos que julgou conveniente se formassem ulteriormente em sua presença. Amém.